Bom, é a mesma de ontem, a partir do slide... Vê aí, ó, câmaras técnicas, foi onde eu parei ontem. Bom, pessoal, então, retomando a partir da última posicionamento de ontem, primeiramente, bom dia, né, a todos, sejam bem-vindos novamente. Então, ontem nós estávamos conversando um pouquinho sobre as questões relacionadas à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, que é hoje o órgão responsável em tramitar tudo o que existe relacionado às possibilidades de se abrir cursos de residência para todas aquelas 13 profissões que não a medicina, tá certo? Fazendo com que uma residência se caracterize em multiprofissional, vou fazer uma recapitulada, dar uma recapitulada no que eu falei ontem, uma residência multiprofissional é aquela que oferece oportunidade de especialização para no mínimo três profissões. Se for uma residência única e exclusivamente que oferece especialização, né, para um profissional de educação física ou de enfermagem de forma isolada, se caracteriza como uma residência uniprofissional, tá certo? Então, para se caracterizar como multiprofissional, são três. E eu mostrei para vocês que o braço direito da Comissão Nacional, que está lá no governo federal, responsável em dizer sim ou não para os programas que estão sendo solicitados em serem abertos, o braço direito são as câmaras técnicas, né? E dentro de cada uma das câmaras técnicas que existem, nós temos um representante da educação física lá dentro para mexer os pauzinhos para que as coisas funcionem da forma melhor possível para se formar um excelente, um competente profissional de educação física com capacidade em atuar, condições em atuar, né, de forma minuciosa num programa, quem sabe, de reabilitação cardíaca. Então, eu mostrei para vocês ontem a emenda da Câmara Técnica que eu faço parte, né? Bom, daí alguém me pergunta, mas e aí, o profissional que foi formado por essa residência, como que ele sai? Ele sai com o título de residente? Olha, ele sai com o título de especialização em lato senso. Então, foi caracterizado que quem fizer o programa, quem for um candidato a um programa e se formou naquele programa de residência uniprofissional ou multiprofissional, ele vai sair com o título de pós-graduação em lato senso caracterizado como treinamento em serviço, supervisionado por profissionais capacitados, que é uma preceptoria, em regime de dedicação exclusiva, funcionando em instituição de saúde. Agora, olha só que interessante esse ponto aqui. Uma residência, hoje, um programa de pós-graduação em lato senso, para se caracterizar como residência, isso aqui é importante, olha gente, duração mínima de dois anos. Olha isso, 60 horas semanais de atividade. Olha aqui, carga horária total de 5.760 horas, incluindo 4 horas semanais de sessões de atualização, seminários com a participação ativa dos alunos. Ou seja, realmente é uma residência. Hoje, o que você vê um médico residente, é isso aí, a carga horária do médico, e não vai ser diferente para a gente. E como são dois anos, o primeiro ano, o profissional de educação física é um R1. Segundo ano, o profissional de educação física é um R2. Está certo? Bom, mais alguns detalhes. São 30 dias, ainda com relação ao treinamento sobre definições importantes, relacionadas ao profissional que vai estar fazendo esse programa de residência multiprofissional. Olha lá, 30 dias consecutivos de férias ou dois períodos de 15 dias. Ele tem direito a isso também. Carga horária de atividade teóricas, 20%, e carga horária de atividades práticas, em 80%. Olha só que o negócio é mais mão na massa mesmo do que teoria. Em termos percentuais aí, do que é dedicado aos horários em atividade desse profissional. Especialidades. Isso daí varia. Depende do curso, depende do programa que está oferecendo. Existem programas que podem oferecer uma residência multiprofissional, que vai ter lá, além do profissional de educação física, alguns outros profissionais envolvidos, em reabilitação cardiovascular e metabólica. No caso da Maica, seria um programa que cairia na câmara técnica dela para que ela avaliasse. Seria um programa de... Faz um título bonito aí para a gente entender. Perfeito. Está vendo só? Está certo? Então, esse seria um programa que aquele hospital, aquela universidade, viu que se enquadrou muito melhor dentro da emenda da câmara técnica dela e vai ser enviado para a câmara técnica dela avaliar e dar o parecer positivo ou negativo se todas as normas estão de acordo para a abertura daquele programa. Então, as especialidades são diversas aí. Bom, mais algumas definições. Trata-se de uma... Com relação ao profissional, que vai estar fazendo lá a sua residência, trata-se de uma atividade profissional, pois os residentes são todos profissionais devidamente registrados em seus respectivos conselhos. Obviamente, não precisa nem falar que precisa ser no mínimo graduado. E, portanto, respondem ética e legalmente por sua prática. Está certo? Mais um ponto. Os residentes são profissionais em treinamento, sendo considerados aprendizes, sob a tutela e responsabilidade da instituição que os cadastrou e que deve oferecer supervisão direta das atividades por eles desenvolvidas. Está certo? A rigorosidade é muito grande para a instituição que propõe abrir um curso de residência multiprofissional. Um percentual X dos docentes precisam ser doutores. Está certo? Se a instituição propuser uma residência multiprofissional para educação física, fisioterapia e enfermagem, por exemplo, os preceptores obrigatoriamente têm que ser docentes em fisioterapia, em educação física e em enfermagem. Está certo? Não adianta você querer colocar como preceptor da educação física um profissional da fisioterapia. Não se aceita esse tipo de coisa. Está certo? Bom, e a residência não configura vínculo empregatício, embora o residente desempenhe atividade profissional. Existe uma bolsa, da mesma forma que um residente em medicina recebe, enquanto ele tem dedicação exclusiva, aquele período de treinamento, existe uma bolsa também para o profissional da residência multiprofissional. Então, a bolsa recebida pelo residente caracteriza-se como bolsa trabalho, razão pela qual sobre ela insidem os descontos de imposto de renda e previdência social. Está certo? Para vocês terem uma ideia, eu não lembro como chegaram a comentar isso nas reuniões com a gente. O Marques, não sei se você lembra, o valor de uma bolsa hoje, daquele edital de 2009 que saiu... Não, acho que... 2000 e alguma coisa. Eu não... é... Dois e alguma coisa. Bom, um valor considerável, à medida que você ainda tem a possibilidade de investir em estudo e conhecimento. Não é verdade? Muito bem. Então, de uma forma geral, está certo? O objetivo seria o quê? Especializar os profissionais das diversas áreas de saúde em áreas de concentração que atendam às demandas socioepidemiológicas loco-regionais, preparando-os para o trabalho em equipes multiprofissionais. Eu não vou entrar nem no mérito, a gente sabe que é um probleminha isso daí, né? A aceitação de profissionais de diferentes competências, diferentes expertise dentro de um mesmo ambiente. Isso é um problema. A gente não pode só pensar que o problema é das 13 profissões com a medicina. Não, entre as 13 profissões também existem algumas vaidades, algumas rixazinhas que precisam ser sanadas. E outra coisa também, um pouquinho de bom senso, né? Porque claramente existe uma fusão, não existe um limiar exato que a gente pode dizer, olha, até aqui atua o profissional de educação física, até aqui atua o profissional fisioterapeuta. Então, tem uma zona de... Isso, justamente, né? Que a gente precisa ter um pouquinho de bom senso e passar por cima desses pequenos detalhes, tá certo? Então, só para que vocês tenham uma ideia, tá? O número de bolsas concedidas com recursos desse edital aqui de 2009, em residência multiprofissional e em área profissional de saúde, em 16 estados, em 2010, foram um total de 500 bolsas concedidas a indivíduos residentes em residências multiprofissional. Então, cada um dos respectivos estados, o São Paulo sempre ganha, porque sempre tem um número de residências multiprofissionais já em andamento muito maior, né? Do que os outros estados. E aqui, para vocês terem uma noção, que com os recursos desse edital de 2009, o número de bolsas concedidas para cada uma das profissões. E olha a educação física onde se encontra. Aqui, em quarto, de baixo para cima, né? Com 18 profissionais com bolsas concedidas em residência. Daí eu não sei dizer se é múltiplo, todas multiprofissionais ou se tem alguma uniprofissional. Certo? Então, isso daí para a gente ter uma noção, para a gente ter uma ideia. Aqui um exemplo para vocês entenderem. de uma residência multiprofissional, tá certo? Lá do Piauí, Centro de Ciências da Saúde, Faculdade de Ciência de Medicina da Universidade Estadual do Piauí. Em que a proposta se caracteriza como residência multiprofissional, por quê? Olha só, eles têm condição de oferecer especialização para todas essas profissões. Olha lá, serviço social, educação física, enfermagem, físio, nutrição, odontologia e psicologia. Ou seja, multiprofissional com 16 bolsas no total. Então, são 16 residentes neste programa de residência multiprofissional. Perfeito? E aqui um exemplo de uma residência uniprofissional, ou em área profissional de saúde. Tá certo? Que é lá, por exemplo, do Mato Grosso, associação de proteção à maternidade, não sei o quê. Bom, com duas bolsas, e olha a única profissão que está inserida nesta residência, é a odontologia. Tá certo? Obviamente que qualquer centro pode oferecer também uma residência em área profissional de saúde, ou residência uniprofissional, somente para educação física. Desde que tenha todos os pré-requisitos estruturais e de corpo docente, para formar competentes profissionais naquele tópico especificamente. Ok? Eu finalizo a minha apresentação aqui. Algumas pessoas têm vindo conversar comigo e me perguntar sobre as questões genéticas, que é o meu foco de estudo, tá certo? E, inclusive, perguntando se um dia, se estiver passando por São Paulo, pode dar uma chegadinha no Instituto do Coração para fazer uma visita no laboratório e entender. Todo mundo quer ir lá ver um DNA, ver aquela dupla hélice, torcidinha. Já adianto para vocês que as coisas não são assim, tá certo? Mas se alguém quiser passar algum dia por lá, será um prazer recebê-los, tá certo? E colocá-los a par do que a gente faz lá, em termos de genética e exercício físico. Tá bom? Bom, agradeço a atenção de todos. O meu contato está aqui, diasrg99.com.br E é isso. Vamos finalizar aqui para dar tempo de aproveitarmos melhor as discussões. Bom, agradecer mais uma vez a sempre pronta atenção do Rodrigo em nossas atividades. Tem sido um parceiro presente em todas as regiões. Eu, inclusive, gostaria de reforçar, Rodrigo, que você está à disposição do país todo. Quem precisar é só entrar em contato aí que ele... É, do Brasil, do norte é sul. Não é isso, Rodrigo? É, eu tenho uma parceria com o Conselho Federal de Educação Física, em que, mediada pelo senhor Valfrido, cadê o Valfrido? O Valfrido está ali, ó. E apoiado aí pelo Conselho, em que eu tenho, em parceria com os CREFs locais, ministrado algumas palestras referentes ao meu tópico de investigação científica, especificamente que é a área de genética. É uma coisa muito nova, principalmente dentro da educação física, mas que nós temos ganhado um espaço muito bom e um reconhecimento da comunidade científica, não só nacional, como internacional também, do nosso nome no país, do nosso grupo lá no INCOR, e que trabalha especificamente nessa área de pesquisa. Então, se algum dos CREFs tiver interesse, sempre é um prazer. Eu já fui para alguns CREFs locais aí, ministrar algumas palestras relacionadas a esse tema, e é sempre um prazer. Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Tá bom? Os presidentes dos CREFs aí que têm as atitudes. Enquanto a marca se prepara para subir à mesa, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito de umas questões que chegaram ontem. Alguns comentários interessantes. Um profissional que se encontra... Primeiro, alguém que está parabenizando a palestra, as palestras, dizendo que gostaria de saber se os CREFs e o Conselho Federal têm conhecimento dos problemas que os profissionais estão enfrentando no NASF, e o que nós dos Conselhos Regionais e Federal poderíamos estar fazendo para auxiliar? Essa questão é uma questão da lista de Santa Catarina. Marino vai responder. A questão do salário, nós estamos incluídos nas profissionais da área da saúde. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos um exemplo no estado de Santa Catarina, que é da Secretaria Estadual, que todos os profissionais de nível superior da Secretaria de Saúde têm o mesmo valor de salário. Então, é uma luta. Nós temos que ir atrás. Cada estado, cada município tem que brigar para que todos os profissionais recebam igual a denunciadora, igual a engenheira, igual a arquiteto. A gente sabe que é difícil. Algumas profissões, elas têm... Principalmente os advogados, os contadores, infelizmente, eles têm sempre tido um salário bem superior às demais profissões. Os médicos, eventualmente, também têm a situação. Mas nós temos que correr atrás, buscar os legisladores, enfim, o pessoal do Poder Executivo do Estado e dos municípios, para fazer com que a nossa situação seja igual às demais profissões. Não pode ter um valor inferior aos demais profissionais, por exemplo, da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, enfim, de qualquer formação profissional. E no momento em que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais estão apoiando essa prática e divulgando, lógico que nós temos problemas. Então, tem aqui alguns profissionais dizendo o que é que nós vamos fazer com relação a esses multiplicadores. Nós precisamos pensar o que nós vamos fazer com relação aos multiplicadores. Óbvio que a posição nossa é que quem tem que dirigir as atividades são profissionais formados e registrados no sistema. Então, nós temos que fazer fiscalização. Então, agora a gente divulga, dissemina e aí agora nós temos outro problema. Então, nós temos que tomar fôlego para resolver outro problema. Nós temos um profissional de educação física que faz educação física no Brasil, mas que ele está na Alemanha e está assistindo a palestra da Alemanha. Tem um outro que está na Índia, dizendo, olha, estou na Índia, mas entre uma meditação e outra eu estou assistindo as palestras. Está legal o negócio aqui, viu? E, assim, muitas pessoas seguindo aqui as palestras e pedindo material. Então, o material dos palestrantes vai poder estar disponível no site do Conselho Federal a partir da semana que vem, que nós vamos coletar e disponibilizar no site do Conselho Federal. Então, vamos lá.